Opa, e aí, tudo bem? Tá legal, hein? Estamos entrando no ar aqui. Eu sou o Marcos Savoy, sem limites, para toda a região do ABC, para toda a região metropolitana, para todo mundo, através aqui da Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal, a partir da cidade de São Caetano. Cidade de São Caetano, que olha a informação, no jornal ABC Repórter, o ABC apresentou uma ligeira queda no desenvolvimento socioeconômico de suas famílias, a região apresentava em 2011 o índice de desenvolvimento familiar, de tal, 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 mas aqui nossa cidade é a que mais tem renda familiar. Pô, o Paulo Sem Dinheiro tá aí? Conseguiu, foi para Brasília e conseguiu! Bacana, Paulinho, boa, rapaz. E hoje ele veio dos céus, hein? Hoje ele, mas doizinho só, Paulinho, doisinho, mas já tá bom, já tá bom, já dá pra tapar um buraquinho, já dá pra tapar um buraquinho, né? Da nossa cidadezinha, né, Paulinho? É ele? Vamos ver, vamos ver, olha a tecnologia nossa, Marcolinho, olha a tecnologia, tudo toque na tela aqui. É, olha aqui, ó, ó, sobe devagar, o cabeçudo, pra mostrar que é, 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 é movido a, a energia solar. Pim! E vai derrubar o lustre ali, não, pode tirar essa bagaça, ó, pelo amor de Deus, ó, também é o seguinte, hoje eu trouxe o meu violão, hoje eu trouxe o meu violão, porque o Savoy tá com o saco cheio de falar que não tem dinheiro, só que papagaspone tem dinheiro o ano inteiro. É, ó, é o seguinte, deixa eu só falar um negócio, o, é, verador Eder Xavier falou com este repórter que vos fala e disse o seguinte, que a visita à Brasília, em que o vereador Eder Xavier foi acompanhando o doutor Paulo Pinheiro, diz que foi excelente, diz que a visita foi salutar muitos contatos. Você não tem sossego, não, pô? Você não sabia que abrindo lá balança aqui o cenário, pô? Cara, ó, tem um vento lateral. Então, deixa eu falar aqui pra você, então, o doutor Eder me ligou, né, inclusive falou hoje de manhã na Rádio ABC com o jornalista Anderson Afonso, dizendo o seguinte, ó, que foi boa visita, que houve comprometimento de senadores, de deputados para com o empenho, né, em tentativa de trazer novamente verbas para a cidade, né? Nós temos agora há pouco tempo, né, que a cidade de São Caetano saiu da certidão negativa, né, que não podia contrair empréstimo com ninguém e tal, então agora quem sabe deslancha, né? A gente torce pra isso, por quê? Fui parado aqui na saída da Web TV São Caetano dia desses, ainda essa semana, por um senhor que perguntava assim, o senhor é jornalista, né? Eu falei sim. Ele disse o seguinte, o que que acontece, jornalista, na cidade de São Caetano, que não anda, que não desenvolve, né? E aí eu disse pra ele que é o seguinte, que a alegação que o que o governo fala e que os especialistas falam é que a cidade está afundada numa dívida. Aí esse senhor falou um palavrão, que eu não vou falar aqui agora, porque ele é um cara ético, e disse assim, pô, mas vai ficar falando sempre disso? Não tem coisa que a gente tem que passar, negociar e tal e tocar adiante, né? O carro de boi diz que não anda de ré, né? Então é isso, tá bom? Então eu torço para que São Caetano retorne a essa aqui, ó, São Caetano tem a melhor renda familiar, então, né? Inclusive, um dos que tem uma renda elevada está aqui hoje assistindo o programa. Caso você queira assistir o programa aqui ao vivo também, você liga e fala com o Vinícius Vicente, né? Que ele fica coçando o dia inteiro, não faz nada, então ele tem como agendar para você, né? Como ele fez para o Marco Olímpio que está aqui hoje, que a gente agradece muito, né, Marco Olímpio? Ó, então, segundo aqui e tal, DF 072 para cima, meio ponto para baixo, mais um ponto na lateral, outro ponto para cima e outro para baixo, você entendeu? Não? Mas se é, eu vou te falar, hein, meu? Pelo amor de Deus, então é isso. Vamos às capas dos principais jornais da nossa região, começando com o que que eu começo? Com o que que eu começo aqui? Não vem aqui, você não pode entrar, ô, ô, eu vou catar o violão do Ed. Amanhã, amanhã, Roberto Seixas no louco por flashbacks. Fica na sua, ó. E eu que sou atrapalhado, né? E eu que sou atrapalhado? Ô, Mari, começa por alguma coisa aí, qualquer capa que você põe aí no ar. Isso, era essa? Era essa, né? Tá. E tá escrito aqui? Tá aqui, tá aqui, né? É, com essa letra, filho da mãe. Você usou alguma coisa? Pô, abre um pouquinho aqui, ô, Ed. Você usou algum produto fumígeno hoje? Não? Oi? Não, fica, fica tranquilo, fica, pode ficar, fica no cantinho. Não, só arroz frio, arroz frio. Comida de nóia. ABCD maior na tela, indústria reage e região tem vinte e um a mil contratações em agosto. Bacana! Boa, boa, boa informação. E ali, ó, tem a, tem o, a, o amigo do Marco Olim, o ex-presidente Lula, que dizendo o seguinte, estou de volta. Estou de volta! Tá no, tá no meio do jornal. Estou de volta, tá dizendo, né? Então, vamos ver por que que ele está falando isso. Eu acho que é pra comandar a campanha da reeleição a Dilma Rousseff. Tá bom? Obrigado, gente. Vamos lá agora para o ABC Repórter na tela. Se não tiver na tela, eu tenho aqui. Ó, eu mostro antes. Eu mostrei antes da Mari. Ô Mari, tá justificado a Mari que tá pondo hoje? Hã? Ah, bom! Ah, tá justificado, Ed. Você não fala, pô. É o Bocão, pô. Por isso que tá lento. São Caetano tem a melhor renda familiar, então, que a gente acabou de falar. E ainda, ó, lá em cima, né, tem uma informação muito legal aqui, que eu tô convidando até o Marco Olim, pra gente estar juntos aí, Marco Olim. Na próxima segunda-feira, a Associação Comercial Industrial de São Caetano realiza a segunda edição do evento Pequeno Grande Empresário, no auditório aqui da Associação, número 318, que vai entregar, né, um diploma significativo, uma... para aquele que é empresário aqui na nossa região, é das pessoas que batalham, né? E eu acho que é legal. Eu acho que é legal mostrar aquelas pessoas que realmente têm um trabalho bacana, né? Só que assim precisa mais incentivo pra pessoa vir pra São Caetano, tá bom? Então, é na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas, por aí da noite, né? E o bom, viu, Marco Olim, disso aí, não pode falar pro Juninho. Juninho não tá aqui não, né? Não. Então, depois tem um coquetel. O bom disso é depois é o coquetel. É, Ana? O bom desses eventos é depois, não é? Fica na sua. Você não pode. Você não é empresário. Você não é empresário. Jornal bom dia na tela, vamos ver. A moça do sequestro. A moça que raspou a sobrancelha. Lá na minha terra fala pestana. É, pestana, né? Não, ela que se cortou pra mostrar que era sequestra. Tem, 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 se fatiou. Moça que simulou o próprio sequestro, achada após cinco dias e no jornal também ainda fala daquela ocorrência grave que a gente falou ontem, do motoqueiro que foi ofuscado pela luz do sol da manhã, que é um perigo, bateu no caminhão, o irmão dele, né, do motociclista, caiu, a carreta passou em cima, na Avenida dos Estados, ficou um ó do Borogodó. Aliás, obrigado, obrigado, Bocão. Ó, aliás, rapaz, coisa impressionante o trânsito de São Caetano, de Santo André, hein? Ontem tarde e noite, meu amigo Vini, não dava, cara, ó, eu vim pra essa região aqui nove horas da noite que eu tenho compromisso em outra emissora por aqui, né? E aí, meu brother, não dava, cara, não dava, não dava, não dava. Então, foi, foi terrível. Então, é de manhã à tarde, noite e madrugada. Pelo amor de Deus, é incrível. Ô, Ed, você sai daqui que horas, geralmente? Uma sete e meia, por aí? É, oito. Então, você pega trânsito pra cacete, hein? Meu amigo, é segundo distrito também o seu ou não? É, você mora no segundo distrito? O dele é via... Ixi, também tá ferrado, né? O Vinícius, segundo distrito, ó, pra passar o rio ferrou, bicho. Pra passar, não, é, parece, cara, aquele negócio de velho oeste, né? Ó, você de lado, do outro lado do rio é prefeito grana, desse lado, ó, índio Vinícius. É, é um negócio assim, avassalador de estresse, de neurose que dá nas pessoas, né? Vamos ver se faz, se faz alguma coisa, né? Jornal do destaque na tela, vamos ver. Ó, ó, meu amigo, ó, tem trânsito, tem poluição e tem bandido pra caramba. Olha, roubos crescem 22% no ABC, homicídios tem aumento de 18% e latrocínio tem aumento também. Então, nós estamos, ó, nós estamos assim, ó, o ABC que já foi uma ilha de prosperidade, né, Marcoli, que já foi uma ilha de crescimento, o, né, o start do desenvolvimento do país hoje tá na mão da bandidagem, né? Né? Ó, bacana. Obrigado, né? Ó, quase que saiu outro dedo aqui, ó, quase, né? Do Lula. Diário do grande ABC na tela. Criminalidade cresce no grande ABC. Ah, e você pegou as fotos do Saciloto? Não é esse aí? É, Saciloto. Tá aqui, ó, hoje eu passei lá, cara, mas é grande a bagaça do monumento ao trabalhador. Ah, é grande, hein? Meu, um peso do caramba. Passei, era sete e meia, eu tava lá fazendo a matéria, né? Fala alto, senão o pessoal não entende. Se mudar a gestão para o PSDB, eles vão pintar de azul ou eles vão tirar? Não sei, pode mudar, pinta, né? É, que, é, obras, as obras são mutáveis. As obras, elas são vistas com olhos da sensibilidade, da sensibilidade do artista. Não, não vou embora não, que tem mais jornal pra falar aqui, você ficou me pentelendo? Agora eu vou falar todos, tá? Então a obra foi colocada, daqui a pouco nós vamos mostrar as fotos. E, é, tira aí, bocão, e põe o último jornal, o Jornal Metro, pra que a gente vá para o intervalo. Depois do intervalo eu vou falar aqui, ó, um post que a gente pegou no Facebook do Dr. É, rapaz, isso aqui vai dar, né? Jornal Metro, ó, que dê a capa do Metro? É aquilo ali? Precisamos investir em... Ah, tá, eu sei, eu sei, ó. Ó, é o seguinte, essa capa aí é porque o grupo Bandeirantes é dono do Jornal Metro, certo? E o jornal, e o grupo Bandeirantes é que patrocinou esse, de, como que é? Brasil, não sei o que, fala aí, você que entende inglês, pô. Pô, você quer que o cara... É, essa bagaça que você tá lendo aí, é, essa bagaça que você tá lendo aqui é que o grupo Bandeirantes propiciou, né? Então, por isso que eles fizeram a capa com isso aí, tá? É, aqui com... Obrigado, aqui com o Savoyinho, você sabe de tudo antecipado. E até, Ed, ir pro comercial, a gente sabe antecipadamente aqui. Vamos para o comercial mostrando o nosso amigo Paulo, Paulo com dinheiro agora, depois que foi pra Brasília, ele é um outro homem. A gente volta já, Paulinho, fica aí com o Savoyinho. Até já. WebTV São Caetano, nossa cidade é o canal. Comida caseira é no Chinas Bar. Almoço de segunda a sábado com cardápio variado. Entre os destaques, bife à parmegiana, cupim frito com purê de batatas e a deliciosa feijoada toda quarta-feira. E tem mais, batidas, sucos, lanches e salgados. Chinas Bar, tradicional ponto de encontro para o happy hour em São Caetano. Rua Baralde, 1114 Centro. Dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E deve acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Lá de 2007 e 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô afim de dividir. Aqui, aqui é o Nacafá do Destaque. Mereço ou não mereço um destaque? Um destaque? Não. O que interessa é destaque. Ai. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Essa bagaça de ar-condicionado que falaram? No meu contrato tá ar-condicionado aí, hein? Faz assim, ó. Mãozinha assim. Isso. Virtual. Aqui é tudo chique, mano. Ó, deixa eu só te falar uma coisa aqui, mano. Depois eu dobro a camisa. O jornal ABC Repórter publicou aqui, ó. O Ed, você pode mostrar aqui, brother? Em amarelo aqui, ó. Né? Tem a foto aí do doutor Ed. E o jornal publicou assim, ó. Né? Ixi, agora não consigo ler. O vereador Éder Xavier, do PCdoB, voltou de Brasília, satisfeito e tal, 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 né? E aí, fala aqui daquela proposta que o doutor Éder fez, inclusive em fala com a imprensa, né? Referente ao relatório das contas da Câmara Municipal, né? Em que apresenta irregularidades. E aí, então... Bom, enfim. Bom, aí é o seguinte. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, é que eu tô tentando localizar legalzinho pra poder inserir esse texto aqui. Enfim, doutor Éder aqui fala da visita. Eu não preciso de óculos. Eu enxergo muito bem. Quem é o senhor? Ó, é. Então, doutor Éder fala aqui da visita, tal, de Brasília, tal. A mim, o doutor Éder falou que, como eu já falei, que foi muito bom. Tá bom. Pois bem. E aí tem aquela pendenga que a gente já mostrou, não sei se nós temos arquivado aí, não deve ter, né? Do Tribunal de Contas, que apontou as contas do Sidão, né? Da padaria, tendo irregularidades. E aí dizia o seguinte, que tinha ali pessoas nomeadas, que ganhavam muito, tal. Mas não tem problema. Se não achar, não tem problema, tá? Na manhã, na manhã. E por que eu tô falando isso? Porque o doutor Éder, né, vereador, e nós vamos falar com o Sidão também, publicou assim, ó. Certamente publicou, tá no Facebook dele, por isso que eu peguei. Facebook é aberto, hein? O meu pode pegar a publicação que for, a foto que for, se eu não marcar, né? Contanto que tem um cara aqui que pega a foto minha. Sempre, né? E fala que é ele que foi lá fotografar ainda. Então, é assim, ó. Certamente o presidente da Câmara, dos vereadores de São Caetano do Sul, o senhor Sidney Bezerra da Silva, mais conhecido como Sidão da Padaria, não se furtará, em nome da transparência, a marcar uma sessão extraordinária para livre debate entre os vereadores sobre todos os problemas apontados por técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da gestão de 2012, cujo presidente da Câmara foi o mesmo Sidão. Se houver esta sessão extraordinária, poderá o povo sancaitanense entender que o presidente foi conivente com o desmazelo e loucuras do ex-chefe do executivo, o senhor Auric. Então, o Éder, né, tá, eu repito aqui, ó, tá, eu não vou mostrar aqui porque eu escrevi um palavrão aqui, mas pra mim lembrar depois de falar, entendeu? Que eu não sou um cara boca suja. Então, eu, eu, mas é assim, ó, tá aqui, então eu só vou mostrar esse pedacinho aqui, ó, tá no Facebook do Éder Xavier, tá? Então nós vamos também, oportunamente, agora não, porque falta pouco tempo pra gente terminar o programa, mas óbvio que nós vamos dar espaço aqui para o Sidney Bezerra também dar a palavra dele. O que se denuncia aqui é que as contas teriam irregularidade, né, Marcos? Teria ali nomeações e tal, então a gente quer saber das duas partes. Vamos entrevistar as duas partes e vamos, né, dar para as duas partes a oportunidade de se manifestar. Então é isso, tá? Rapidamente, é o seguinte, ó, foram aprovados 32 partidos agora, dois nos últimos dias, o PROS e o Solidariedade e o Damarino, o que eu fiquei sabendo é o seguinte, que vai apurar, vai aprovar em cima da horinha, assim, para não dar tempo de ter filiação, né? E aí é o seguinte, é impressionante a informação que este jovem careca tem, que é assim, ó, eu, eu que estou falando aqui, sou jovem, na cabeça pelo menos, ó, a maior parte das assinaturas foram impugnadas por cartórios da região do Grande ABC, para formar o partido da Marina, Marina, ela é quase uma Marina, a Marina Silva, né, que é a Rede Sustentabilidade, tá? Então, é, só estou passando a informação, não estou pondo julgamento em nada, mas o que eu fiquei sabendo ontem é que no dia 4, assim, no apagar das luzes, das transferências, né, da, que pode se filiar, será, é, 4 de outubro, né, dia 5 ao último dia, para pular de galho, né, e que aqui na região o Sidão do Sindicato vai por Solidariedade, o Peri Cartola de São Bernardo já foi, de Santo André e Irão para as que 2, né, é, o Peri é o coordenador dos, estão falando, não sei, vamos, vamos, nós vamos trazê-lo aqui em breve, é, e, não, o Kleber é muito bem informado, e, e dois geradores de, é, é, Santo André parece que irão também, e outros tantos, e aqui, é, o Edson Parra parece que vai para o PSD do, é, Kassab, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos no pique aqui, ó, indústria controla, contrata, quase que eu falei controla, contrata mais 18 mil em agosto, eba, boa, boa notícia, hein, o ABCD registrou um aumento no contingente de empregados em agosto, são 21 mil, 21 mil pessoas a mais no mercado de trabalho, a indústria é responsável por 18 mil, ou seja, 80%, parabéns, continue assim, né, Marconi, continue assim que é muito bom para a região do ABC, né, porque nós vamos mandar daqui a uns dias as pessoas embora, e tem que estar contratando, né, para essas pessoas serem absorvidas pelo mercado, né, então é isso, obrigado, obrigado, Bocão, Santo André e Diadema puxam as altas da violência na região, ó, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que o prefeito Lauro Michos está, está michando, viu, sabe por quê? Eu fiquei sabendo que é o seguinte, ó, que aquela lei seca de Diadema, que foi, né, ó, pô, serviu de exemplo para um monte de lugar, né, não está funcionando, né, não está funcionando, não está funcionando, não está tendo ali, ó, a participação da polícia civil, da polícia militar, da guarda e da prefeitura propriamente dito, porque o prefeito, ele é o peito de aço, pô, né, né, ele, se ele não for à frente da bagaça, não tem, você fica ali, o prefeito fica escondido lá, não dá, não dá, se o prefeito não for à frente da, de qualquer luta, não tem luta, me desculpem, né, então eu acho que Diadema está entrando por isso, Santo André porque nós temos alguns núcleos de violência aqui bárbaros, bárbaros, né, nós temos alguns núcleos de violência bárbaros aqui, né, então a quantidade de roubos, que é o assalto, bum, 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 né, e homicídio doloso, né, aquele com intenção de mandar o cara, né, sentar no colo do capeta, aumentou e no estado de São Paulo todo, principalmente na região metropolitana, aumentou o latrocínio. Olha, brother, o latrocínio é aquele que o cara pega, rouba, né, e ainda mata o cara, mata o cara, o desgraçado, né, mata o cara, então é um crime, assim, que pra mim teria que ter pena de morte, porque pra bandidagem já tem pena de morte, né, nós estamos aqui do outro lado, só que assim, ó, quando as autoridades, né, constituídas em nível nacional e em nível estadual, são de traseirão grandão e mole, é difícil, é difícil, né, é difícil, então é muito, é terrível, tá, o São Bernardo aprova subsídio pra tarifa menor, né, tem aqui, é dó, assim, né, dono de empresa de ônibus sempre se dá bem, não dá, né, que agora aprovaram uma grana pra eles, né, pra poder manter a tarifa de 3 contos e os caras acham 3 contos num busão sujo, que atrasa e que é fedido e que tem, bate, ô, outro dia eu peguei um e fiquei com a bunda doendo, cara, ô, aquilo lá é, né, ô, então, meu amigo, os caras acham 3 contos barato, cara, pô, olha, pelo amor de Deus, bom, o Monumento ao Trabalhador foi instalado, tá sendo instalado na frente do Paço Municipal ali em Santo André e de manhã a gente passou lá e registrou, né, essa aí é uma das carretas lá que trouxe a bagaça, né, certo, aí mostrando aí que o trânsito estava interditado, secretário Raimundo Salles, né, ao lado do monumento, né, ali o monumento sendo alçado ao seu ponto de estacionamento, olha como eu falei bonito, né, aí, olha, olha o tamanho da bagaça, bicho, 15 toneladas, ô, bebê, 15 toneladas, cara, é, é, tomiotaki, e diz que se ela fosse cobrar a bagaça aí, diz que é uma nota pra fazer isso aí, né, então, isso aí é um símbolo antigo, né, daquele, ô, você que sabe aí que você fez faculdade, você sabe, eu não sei se, né, retorcido lá, diz que representa o infinito e tal, né, me explicaram isso no Facebook, mas também eu não tive muito interesse, que eu, eu não sei olhar praquele negócio da obra assim e ficar assim, ah, nossa, apresenta, não sei, eu sou, eu sou burro, né, caipira de Itapuí, né, cara? É, também faltam, é, 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 eu sei de alguns, alguns é assim, e aí o cara fica, ah, nossa, ai, que natureza, ah, que natureza, aí sim, né, aí é fácil o cara deslizar, né, então é isso, temos que ir embora, ô, bebê, temos que ir embora, né? O que que é, que que é? Do sequestro? Então, aqui, ó, necessidade, vamos ver, vamos ver a investigação da moça lá, põe a moça careca aí na, na pestana. Com, com as denúncias da família, com as denúncias da família, começaram a investigar o caso, né, e tentar localizar a suposta vítima, no entanto, o fato das ligações terem sido feitos do aparelho da vítima, chamou a atenção da polícia, né, olha, mas é tão topeira que ela fazia a ligação do salão, aí empadece, Marçal, a raposa pestana, falando isso, você também, ô, você tá, você tá com problema de dinheiro também? Você foi? Ah, não vai ter dinheiro não, meu, aliás, se você for sequestrado, que o seu pai vai pagar para o sequestrador para desovar, cara. Porque você só dá gasto, cara. Né? Então, aí, ó, fizeram busca no litoral e tal, para manter sua história, ela já havia cortado o cabelo. Cortou o cabelo? Raspou a sobrancelha, além de forjar sinais de agressão com pequenos cortes, né? E arranhou em os braços. Se deu unhada. Como pode, rapaz? Eu vou te falar, ó. E sabe por que isso? Sabe por que isso? Hein, Ed? Você sabe por quê? Para voltar com o ex-namorado. Não, sério. Para voltar com o ex-namorado, bicho. Eu nunca, ó, eu quando separei de ex-namorada, mas não queriam nem mais me ver na frente. Elas não queriam nem ver mais o Savóizinho na frente. E essa aí queria voltar, cara. O cara deve ser muito gostoso, hein? Fala pra mim. Ah, lá, lá, aí. É, hein, é. Ah, lá, bicho. Pelo amor de Deus. Então, aí, ó, ó, pra vocês aqui na WebTV, vamos finalizando com, é, a dupla Savó e Vini. Ê, nós vamos... E aí o Paulinho tá feliz. Porque já chega dinheiro de Brasília. Ê, e o Éder quer botar fogo na Câmara. Gente, obrigado pela audiência, pela paciência. Então, não percam. Daqui a pouco, a partir das cinco e meia da tarde, fica pra lá, ó. Já cansou de você. A partir das cinco e... Eu te amo, Paulinho. A partir das cinco e meia da tarde, tem Casa dos Bichos com a Annalie Xavier. E amanhã, amanhã, não percam, amanhã não percam. Tem o Roberto Seixas no Loucos por Flashback com o DJ Ed às sete da noite. Pô, o Roberto Seixas é a cara do Raul Seixas. E é um cara, gente boa, pra caramba. Tá? Obrigado, gente, pela audiência, pela paciência. Marcolim, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pela sua presença aqui. É de coração mesmo que a gente agradece. Tá bom? Se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.